Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. As exportações brasileiras cresceram 16% em janeiro e a balança comercial registrou superávit de mais de 1 bilhão de dólares na terceira semana do mês. Nós vamos começar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto, boa tarde mais uma vez e boa tarde também a todos. Até a terceira semana de janeiro, a balança comercial registrou um superávit de quase 1 bilhão e 400 milhões de dólares. O superávit acontece quando o Brasil exporta mais, vende mais produtos lá para fora do que compra, do que importa esses produtos. O resultado obtido até agora, como você disse, é 16% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, houve um aumento na venda de produtos semi-manufaturados, como açúcar bruto, ferro, aço e celulose. Também houve um aumento nas exportações de produtos básicos, como minério de ferro, petróleo bruto e soja em grãos. E também aumento, Roberto, na venda de produtos manufaturados, como veículos de carga, óleos combustíveis e açúcar refinado. Voltamos com você aí no estúdio. Muito bem, obrigado, Luana, por essas informações. Foram muitas horas de estudo e dedicação, em casa e na escola. Com a ajuda dos pais e dos oito irmãos, a estudante Gabriela de Souza Ribeiro conseguiu a melhor nota do país na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E agora ela vai tentar uma vaga em medicina. Moradora da periferia de Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal, Gabriela tem 17 anos, estudou em escola pública e conseguiu nota máxima na redação do Enem. No universo de mais de seis milhões de candidatos, Gabriela está entre os 77 que conseguiram nota mil. Ela nem precisou fazer cursinho. Para ter sucesso na redação e de quebra uma boa nota geral no Enem, foi preciso disciplina e dedicação. A jornada de estudos incluía aulas à tarde e mais cinco horas de estudos todos os dias em casa, na parte da noite. Eu chegava da escola, aí com sete horas eu começava a estudar e parava onze horas meia-noite. A maior nota da Gabriela depois da redação foi em matemática. Ela conseguiu oitocentos e cinquenta e oito vírgula sete pontos, enquanto a média nacional foi de quatrocentos e noventa e três vírgula noventa e cinco pontos. Para a brasiliense, o resultado foi uma surpresa. Eu fiquei me tremendo todinha, não esperava. Não esperava que fosse tão... que eu ia conseguir nota máxima, né? Os pais não conseguem disfarçar o orgulho. Foi uma satisfação imensa. Foi muito bom, muito. A gente chorou juntas, né, Gabriela? A gente não tá acreditando. Eu acreditava, sim. Porque a gente acredita sempre, né, no filho. Mas foi uma surpresa muito grande. E muita alegria, muita alegria mesmo. Com o bom resultado, Gabriela espera conseguir uma vaga no curso de Medicina na Universidade de Brasília. Para se candidatar a uma vaga em uma universidade pública, o estudante deve se inscrever no sistema de seleção unificado, o SISU. Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem em 2016 e que tenham obtido na redação nota que não seja zero. O SISU estará disponível para inscrição no dia 24 de janeiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de janeiro de 2017. Com as informações obtidas através da sua nota no Enem, ele concorre a qualquer vaga dentro do país, em uma das nossas universidades públicas. Eu sei que não é um curso fácil, eu sei que vou ter que estudar o dobro que eu já estudei. Só que eu tô muito animada e eu quero começar logo. Que bacana, né? Boa sorte para a Gabriela. E olha, está aberta uma consulta pública sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pela internet, os interessados podem opinar, por exemplo, se a aplicação do Enem deve manter o formato atual em dois dias ou ser realizada em apenas um dia. Desde que entrou no ar no dia 18 de janeiro, essa consulta já recebeu mais de 138 mil participações. Os brasileiros têm até 10 de fevereiro para participar pelo site do Inep. E nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri